Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o novo currículo do ensino básico e sobre a importância de usar a sala de aula para conscientizar os estudantes sobre o uso sustentável da água. O texto final da Base Nacional Comum Curricular já foi enviado para análise do Conselho Nacional de Educação. A repórter Adriane Carrara acompanhou o evento de entrega do documento e conta para a gente os próximos passos para essa mudança tão significativa na vida dos estudantes e professores. Olá Carol, é um momento histórico para a educação brasileira. O documento vai orientar o que devem aprender os estudantes em salas de aula desde a educação infantil até o final do ensino fundamental, tanto nas escolas públicas quanto particulares. A parte referente ao ensino médio será entregue nos próximos meses, já adaptada às diretrizes do novo ensino médio. É a primeira vez que o Brasil terá uma base para definir as aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito na educação básica. Isso vai permitir mais equidade e qualidade do ensino no país. A ideia é dar oportunidades iguais a todos. A busca da equidade está presente em todos os marcos legais que orientam a base nacional comum curricular e na legislação brasileira. E nesse sentido, a ideia de inclusão e de equidade requer currículos diferenciados e adequados a cada sistema, a cada rede, tendo como eixo que vai assegurar a unidade nacional a base comum. Uma das diretrizes da base é a antecipação da alfabetização no ensino fundamental. Para o ministro da Educação, isso vai promover direitos iguais de aprendizagem. Mas a gente gera mais equidade e oportunidade para as crianças, principalmente das famílias mais pobres do Brasil. Porque a classe média, por exemplo, ela consegue ter a criança alfabetizada numa idade anterior à média das escolas públicas no Brasil. E à medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na base nacional comum curricular, na verdade, a gente está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. A base começou a ser elaborada em 2014. A primeira versão do documento recebeu mais de 12 milhões de contribuições da sociedade, de professores, de escolas e de organizações. A mobilização envolveu todo o país. Em maio do ano passado, uma segunda versão foi publicada e novamente discutida com 9 mil professores. Agora, o Conselho Nacional de Educação vai analisar o documento, inclusive com nova rodada de audiências públicas. Serão cinco, uma em cada região do país. Este conselho realizará audiências para que a gente ainda possa abrir um novo espaço de participação da sociedade brasileira com manifestação ampla e plural para continuarmos aprimorando o documento que hoje chega a esta casa. Depois do parecer do Conselho Nacional de Educação, o texto final será homologado pelo ministro Mendonça Filho. Será definida, então, uma estratégia de implantação em conjunto com as redes de ensino a quem caberá ajustar os currículos, segundo as orientações do documento. O prazo para a implementação é de dois anos. Também é na escola que os jovens aprendem a ser verdadeiros cidadãos. E o Centro de Ensino Fundamental Agro-Urbano, IP, que fica numa cidade satélite do Distrito Federal, leva isso muito a sério. Lá, eles desenvolvem projetos para incentivar o uso sustentável da água. Confira na reportagem. No mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, o país vive um dos piores momentos de crise hídrica. O racionamento acontece em quase todos os estados e a população faz de tudo para reduzir o consumo. Em Brasília, alunos e professores do Centro Educacional Agro-Urbano IP, que fica no Riacho Fundo 2, a cerca de 30 quilômetros da capital, nem esperaram a crise para começar a economizar. Desde 2010, a escola desenvolve projetos sustentáveis para incentivar a conscientização nos alunos. Começamos esse trabalho de conscientização pela preservação e, com isso, a gente começou a desenvolver, em 2012, na escola, uma área que a gente chama de Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis. A gente quis incentivar as práticas sustentáveis para impactar menos o ambiente. A ideia foi do professor de Ciências e Biologia, Leandro Ratano. A proposta era criar na escola uma vitrine para a comunidade e começou com a construção de um tanque para criação de tilápias e um sistema de reutilização da água para irrigação da horta e da agrofloresta, que fica na área verde do colégio. Hoje, já são vários projetos sustentáveis. Um fogão solar, um sistema de desidratação de frutas, compostagem, além de uma casa ecológica. Os resultados já são visíveis. A principal mudança é a motivação dos alunos, eles estarem sempre e toda hora querendo vir aqui trabalhar esses projetos, tomar melhora na nota e em relação também, não só a nota, realmente criou um aprendizado significativo para os alunos. E foi durante as aulas do professor Leandro que a Luana se interessou pela produção e pela sustentabilidade, experiência que vai influenciar diretamente no seu futuro. Eu quero fazer engenharia ambiental. A escola me incentivou porque plantar eu acho muito bom e ajuda o mundo, ajuda a não poluir e é sustentável também que a gente pode tirar alimentos da agrofloresta sem agrotóxicos. A Winnie ainda não tem planos para o futuro, mas já está decidida a levar o projeto para dentro de casa. Bom, eu quero fazer uma horta vertical, que eu vou botar plantas medicinais, temperos e eu quero fazer um jardim também na minha janela. Eu vou juntar, fazer ela de lado na parede, grudar alguns canos, que assim a gente também utiliza a reciclagem, umas correntes e assim eu planto dentro do cano. Eu corto ele no meio e planto dentro. E além de conscientizar os alunos, os projetos ainda geraram economia. E o principal disso aí é a questão do trabalho, da conscientização que a gente está conseguindo e bem conseguindo com os nossos alunos, nossos servidores, um trabalho eficiente, consciente em relação a economizar água. A questão do pensar para o futuro. Projetos deram tão certo que já foram ampliados. Bem pertinho do colégio, a chácara do avô da Bruna utilizou a agrofloresta para diminuir o impacto da produção no meio ambiente e incentivar o uso consciente da água. A Bruna explicou para a gente como tudo isso funciona. Diversificação de plantas, não só frutíferas. Temos ipê, jatobá, mandioca, feijão, banana. Enquanto as árvores maiores vão crescendo, as de baixo já estão produzindo, como feijão, abóbora. Tem uma camada verde e a irrigação é feita por gotejamento. Não só por gotejamento, tem a água da chuva, onde penetra, que vai ajudar nos lençóis freáticos para abastecer as nascentes. O projeto na chácara do seu Julião, avô da Bruna, é recente, mas já traz esperança de uma vida melhor no futuro. Tudo é orgânico, não tem nada mais, nem química, nem inseticida, nem negócio vai dar certo, porque além de ajudar o meio ambiente, né, e a gente também, a saúde, nossa saúde vai mudar. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho